Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desejo que você tenha uma excelente semana de muitas conquistas na sua vida pessoal, profissional e também do nosso verdão. Vamos lá, sem mais delongas, quero começar falando que pode acontecer, olha, mais um jogador do Palmeiras pode ficar de fora do verdão por um longo período. Trata-se de Patrick de Paula, que foi pré-convocado para as Olimpíadas e agora com o corte de Douglas do PAOC, que inclusive esteve lá na academia, pois a seleção olímpica está treinando na academia do Palmeiras. Ele até tirou uma foto com o Abel Ferreira, o Abel Ferreira treinou o Douglas lá no PAOC da Grécia, né? E ele por lesão não teve que ser cortado. E agora corre o risco do pré-convocado Patrick de Paula ser oficialmente convocado para o lugar dele e ir para o Japão. E com isso dificultaria demais a vida do Palmeiras, pois Patrick de Paula é titular da equipe, né? Ele alterna juntamente com o Wesley, ele joga um jogo sim, outro não, por conta do calendário apertado. Mas é um jogador titular ao lado de Danilo, ainda mais agora que Felipe Melo foi para a zaga, né? Então podemos ter Patrick de Paula convocado. Está entre ele e mais outro jogador, não é oficial. Eu torço para que não seja convocado, porque qual é o benefício dele ser convocado? Valorizar mais o atleta e a gente tirar uma graninha a mais. Mas qual é o prejuízo de você perder um atleta como o Patrick de Paula numa reta de um mês aí de campeonato que vai durar a Olimpíada, talvez seja isso, se o Brasil chega até as finais, e a gente perca pontos, 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 pontos. Cada pontuação que você perde, são milhões de reais entrando ou deixando de entrar. Enfim, eu espero que o Patrick de Paula não vá. Já temos Gabriel Menino na seleção e o Everton que está voltando machucado, apesar de não ter sido utilizado por Tite. Bom, queremos falar também que a volta do público foi autorizada pela Comebol, mas não que vai ser agora, a partir das oitavas de final, já vai ter público. Ela foi autorizada para países ou governos que autorizam a volta do público, que já tem a pandemia controlada, que não é o caso aqui do futebol brasileiro nem dos governos daqui. O Brasil estima aí que entre setembro e outubro tenhamos volta de público, mas por enquanto ainda não. Então, apesar da Comebol ter autorizado, ainda passa pela autorização aqui do nosso governo nacional, seja de cada estado, de times que estão participando, ou até mesmo do país como um todo. Então, não devemos ter volta de público na Libertadores mesmo com autorização da Comebol. Quero falar que Borja recusou uma proposta do Boca Juniors e ele pediu um salário maior do que ele já ganha aqui no Palmeiras, que é um salário bem alto. Pois é, parece que ele está dificultando ou para ficar no Júnior Barranquilha ou para voltar ao Palmeiras, não sei. O que a gente sabe é que se não tiver o comprador ou se ele não renegociar e o Boca aceitar pagar o que ele quer, ou enfim, não der o negócio, voltará o Palmeiras a partir do dia 1º de agosto e estará liberado para o jogo. Porque o Palmeiras só pode inscrever a saeta agora, dia 1º de agosto, não vai brigar como brigou por Dudu e Pedrão. Então, Borja recusou a proposta do Boca Juniors e pediu muito dinheiro. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. E, por último, eu queria trazer uma informação sobre Roger Guedes, que postou ontem, ou na noite de ontem, que estaria voltando ao futebol brasileiro. Ele que joga num clube chinês ainda, mas deve estar de saída. E ele postou assim, né, partiu o Brasil, bora trabalhar, que Deus vai honrar, abençoe todos e tal. Mandou uma mensagem positiva. Aí depois ele mandou uma foto assistindo o jogo da Eurocopa, da final, Itália campeã, azurra. Saudade demais, já já estou jogando, se Deus quiser tudo vai dar certo. E aí no final, agora há pouco de manhã, ele postou, graças a Deus, cheguei, obrigado Senhor. Então, ele chegou no Brasil para jogar. Aonde ele vai jogar, eu confesso que eu não sei. Mas no Palmeiras, as chances são bem mínimas. Já entrei em contato com o pessoal do Palmeiras e falaram, mano, Roger Guedes, muito caro. Se eu pudesse arriscar, eu arriscaria que ele está indo para o Galo. Mas não sei, não faço ideia de onde ele vai. Mas para o Palmeiras, com o Barros, com essa ideia da diretoria deixar a casa em ordem no azul para a Leila Pereira, não vem. Tamo junto família, uma boa semana, um abraço. Não esqueça de deixar o like e de fortalecer se inscrevendo. Um grande abraço.